Lankia Será que é o treinamento da... Então, eu não sei, ó Esse aqui, mano É que é foda Esse aqui, mano É, então Eu acho que é só pra juntar Calma Eu tirei foto, eu tirei foto Não, sim, eu sim Calma aí, filho Você já tem um A, o quê? O I, você tem? Você tem um I? O U também você tem? Só tá faltando Ufa, ufa, de bom Calma, filho, calma Calma, calma Não, 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 vai dar tudo certo Eu não dificultei nada Tá tudo tranquilo, filho A gente vai resolver aqui o enigma Tá faltando o quê, só? Só o quê? Só falta o quê? O quê, o quê? O quê eu tenho aqui, quer ver? O quê eu vou falar o desenho aqui, ó Você tirou bastante foto, eu tirei Eu tirei, eu tirei, eu tirei também De boa O quê já tá aqui, não tá? Ah, não, ele tá fazendo agora Beleza, o quê é um... O quê, tá? O quê eu já falo, já tem aqui Ele é um L Ele é um L deitado com um ponto no meio GG Nossa, eu assustei aqui agora Mas é bom que eu já Eu quero saber se é aqui, pô É, já quebra aí tudo de uma vez Mano, toma no cu, mano Esse é aqui, velho Mano, eu vou cavar pra baixo Só pra juntar as frases mesmo, na real Pode ser Mano, tem uma caverna aqui, mas não tem nada 还 para mais Olha aí Hmm? Hum? Hum? O que? O que ela falou? Zap Eu vou, eu vou A gente vai jogar A gente vai jogar Só vou esperar acabar Desvendar esse negócio aqui A gente joga, cara Falei que eu vou jogar, pô Quer dizer, eu não falei pra vocês, né? Falei só pra live mesmo Pra vocês eu não falei Salve Mano, onde tá esse fogo? Como é que eu pego essa porra? O que é que eu pego essa porra? O que é que eu pego essa porra? Tomara um susto Mano, sabe o que eu tô achando estranho? Tem alguma parada aqui pela esquerda Vocês estão vendo no mapa? Olha, não custa nada a procurar, né, galera? Vai que tem Tá em qualquer coisa, não Mano, vocês não fazem ideia do que eu achei O que, menininho? Nada Boa Então, é Enquanto você tava fora Apareceu um Um bicho E aqui, ó Apareceu uma gazela E colocou aqui Tá Impressionante Impressionante Beleza Os animais estão conectados aqui Faltou o que, filho? Faltou O J O Z O Z tá ali, ó Aqui o Z aqui, ó Em cima É, menininho Ali, ó É que não coube, né, no quadro Ah, tá Faz um quadro só pro Z Tá, mas o J é o que tá em cima, filho Pode desenhar O J é o que tá lá em cima A gente vai lá Eu vou lá na casa da Onde fachada gris Pra ver se tem alguma coisa lá que seja J Ah, pô, porreto, né Agora a gente traduz Mas como que a gente vai saber? É, só definir a palavra, né A gente vai saber se é A gente vai saber se é K-DA-JÁ Tá ligado? Uhum Não é do mundo É nosso mundo K-DA-JÁ Ah, mas deve ser o J mesmo, menininho Não faz muito sentido, né É, a sobrança aqui é o J Tem um simulado da V ali em cima, velho Que isso aí Pô, tu fez questão do Z ser dessa maneira, filho Tá com raiva? Tem alguma coisa pra contar? Você tá sendo oprimido, filho? O que que tá rolando? Desabafa com a gente Pai, tô escrevendo o alfabeto inteiro aqui Ele tá com raiva mesmo Acabei de ter certeza Um pouquinho pra esquerda Essa bola da direita, hein É, cara Tô falando em mim Porra Fala, filho Será que a gente bota uma wheystone aqui? Não precisa, né Eu vou me dar só uma pra quem Que isso, menino? Tá louco? Filho Ah, você tomou um susto Filho Ah, você tomou um susto Ih Nossa, esse Creeper é nessa parada Eu não sabia, não Tá A gente tem um alfabeto inteiro Possivelmente um J A gente pode fazer uma cópia disso aí Você quer fazer uma cópia já? Não, tem que fazer uma cópia A gente bota É, vamos fazer umas duas cópias Tá ligado? Se bem que a gente tem todas as fotos aqui Mas daria um trabalho fazer de novo Tá, aí a pergunta que não quer calar Qual que é a tradução? Do que? Aqui Ah, você viu lá em cima, né filho? Lá, né? Aquilo ali é o J, de certeza É ali menininho, no teto É, é o J É o J pra caralho Não tem nada parecido, eu acho, com isso É, tanto faz a direção, né? A gente vai saber e interpretar porque, né? É Não sei se tem alguma letra igual a essa São dois J e um tem um tracinho Não sei, pô, a gente pode botar um quadro que o J pode ser N posições Só tem quatro lados pra ser mesmo Olha pra essa direção aqui, ó Sei lá, porque o alfabeto já tá aqui mesmo É, por exemplo Aí às vezes é tipo A, E, O, U Aí o J é daquele jeito Norte, não? Puta, eu tô olhando pro sul Norte é melhor, norte é melhor Assim Tá bom então, pode ser Ou não É, eu tava olhando porque ali já tava O A, E, O, U, né? O A, E, O, E, O, E Vai invocar o A, E, O, E, O, E, O Para, para, para Para, para, para É mesmo, decifrei, pô Ele tá em pé É exatamente na posição norte, pô Tenho certeza do que eu tô falando Não, filho, é em pé, pô Tá errado, é em pé Assim, ó Olha assim, olha assim, ó Pisa aqui, olha pra reto E olha pra cima, assim Desse jeito É exatamente isso que você tá vendo Não, mas será que a gente fala pra... É bom falar, né, pra galera desse lugar Mas é porque o pessoal tá tudo achando que a gente já tá do lado da Bia Por causa de tudo E eu nem tô, tá ligado? Não, também não, mano A gente tem o alfabeto Quando precisar traduzir, a gente já tem a boa já, tá ligado? É que é uma informação, assim É legal, mas a gente não tem nada pra traduzir, tá ligado? É, papo reto, papo reto A gente aí tem uma informação que andamos, mas não corremos Ah, a gente pode ir no barraco dela Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Vamos... Só faz uma cópia disso, filho? Essa música é do seu tempo, né, filhão? Quando você trabalhava aqui em Valigma, claro Boa música, boa música Beleza Vamos... Salve, Gabo Vamos lá no negócio da... Lá no da Gris ou no da Bia? Porque o da Bia a gente não consegue ir pra lá, não A gente tem que cavar e... É Menininho, eu sei que... A qual que a gente vai, filho? Você acha que o da... Caindo da Gris lá? Que tem uma parada lá, pô O da Bia? Deixa eu ver se eu tenho o da Bia aqui Você tem... Você tem, ou eu acho? Não tem, menininho Ela levou nós pro chão Não, eu tenho a dungeon só, filho Eu não tenho a casa, não, supa Barraco não Você vai ter que levar a gente no barco Barraco Tinha um barraco, deixa eu ver Mas eu não vou ter, né, isso aí Mais um mês te deixando rico Tenho sim Ah, isso aqui é o... Tá Tem um negócio aqui pra traduzir, ó Me lembro que tinha aqui no... Tem vários, né? É, eu só tinha... Me lembro de ter visto um aqui dentro desse quarto aqui Não sei se tem alguma parada aqui Que tá escrito aqui Cadê, filhão? Give my picture Give my picture, please Filhão, filhão Preciso do quadro Aqui, ó Tem aí embaixo? Tem, tem Ah, então desce aqui primeiro Ou que é velho daqui de cima Pronto aí, já Beleza, a gente tem aqui Shakiro Anilda esteve aqui Traduzir Ó, a gente tem D Porra, aí é fora D De... De... Calma, ó D, C D, C Pode botar aí D, E, C Tá faltando alguma coisa aqui, filho Que você desenhou aí, não? Cadê esse quadradinho pra baixo? Tu que desenhou aí Onde tu tá vendo essa porra? Aqui, ó J, D, C, J Ué, D, C, J Não, J não K Peraí, menino De... Deque É Deque Pode botar aí Não, Deque não Ó, ó, ó Na real É, ó Deco 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 De 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 Peraí, certeza, menininho É o O mesmo Acho que não é o O não, né É De 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 Decodificado Aí tem Que Decodificado Que Cadê esse Negocinho Decodificadores? Não, calma Eu acho que Acho que Tem que ir pra um lado Não, não Que não Viajei Tá certo Não, tá certo Calma É o pra cima, pô É Decodificadores É isso mesmo Mas como que você quer um O, menininho? É um O, pô O O tá aqui, ó É porque essa é a continuação Só pegando errado Aqui O O é esse aqui de baixo Decodificadores Pô, decodificadores, mano Isso não diz nada Ah, o O é esse Dirt Tá Decodificadores Vamos 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 Então Vamos Então pegar isso aí Decodificadores Já pegou Onde você vê o outro Eu acho Tem um ali embaixo Aqui dentro daquela sala Ali não tem Deixa eu ver se aqui tem Espera Calma aí Calma aí Diff o quê? Rapaz, ele até separa As sílabas Tá embaixo Tá embaixo Para aí Mano Vou te morder Aqui Tá escrito Xeré Tô vendo É Mas tem que botar na frente do quadro aí Fih Não dá, né? P Tro Porra, velho Como eu dei meu jogo aí Decodificadores Termina com S Não é decodificadores Olha de novo Volta lá E você vai ver o que é Preste atenção Preste atenção Vocês ficarem igual Gostunin Se perguntando Vocês ficaram Eu vi que termina com S, galera É decodificadores Eu sei que é, mano Sortei esse PC para a gente Galera Quem quer sorteio do PC Digitadores Sorteio de PC Sorteio de PC Game aí, mano Pra vocês Agora Incrível É o sorteio do PC Olha o sorteio O servidor caiu, velho Nunca, não Y é Lanquia Beleza Lanquia Lanquia É, só que o último É o quê? É um N Lanquian Lanquian Com N no final Não é não? Pera Ah, não, não, menininho Pera aí Esse negócio Lanquia Boa, menininho Tá, Lanquia De codificadores Lanquia Tem outro? Esse daqui é a mesma coisa Eu acho que é Lanquia Ah, tá Nem tinha visto Tem outro? Você tinha visto outro? Eu acho que por aqui não, velho Na casa da Bia tinha? Talvez lá em cima Tem um TP aqui, ó Vamos ver aqui o negócio aqui É, eu vi, eu vi lá Na cenoura? Na cima do bolo, né? E lá em cima você viu também No outro TP? Eu vi Mas não tinha nada Se você quiser dar uma rechecada É, eu vou dar uma rechecada Tem outra coisa pra gente traduzir? Então, não sei, mano Às vezes tem algum livro que pegaram E eu não lembro, né? Mas eu... Mano, a gente tinha que falar com a... Com a Kel, hein? Verdade Na casa lá dela não tem nada? Da a Kel? Da própria Kel? Não, da casa da Bia Da Bia? Não lembro, mano Não lembro Eu não tenho TP de lá Eu, deixa eu ver aqui Vê lá depois, ué Será que vocês tem? Copia isso aí pra mim O alfabeto aí, menininho Deixa eu ver aqui, mano Irmão, grátis, grátis Eu tô não lembrado onde era a casa A gente tem, não tem filho Eu tenho a Dunjo lá Eu só não lembro Acho que você pegou o Z aí, menininho Cuidado A casa da Bia, pô Lembra da casa da Bia? Obrigado, obrigado Ué, vai lá Você quer ir lá? Vamos lá, vamos lá, pô Eba Vai ter que levar a gente no barco, filho A não ser que você queira fazer alguma coisa, mano Não, não, não É porque eu acho que você tirou Na moral, né? Eu tenho a Dunjo Tem a Dunjo, filho Eu tenho a Dunjo Quer ir pra Dunjo tentar subir? Onde que tava? Onde que tava no mapa aqui que eu não... Mano, pois é Eu não tenho a mínima ideia Ah, eu tenho aqui, pô Dá pra gente ir andando de boassa, mano É... Pega o TP lá do negócio do J lá Sabe? Do... Do onde foi... Onde era o Rio Não? O Rio do J? Onde... É, onde tá no mapa lá JVNQ lá no mapa lá Perto de onde era o castelo Você tem? Dá o barco aí Dá o barco aí Entra aqui, ó Entra aí, entra aí Menininho Menininho, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo Entra aqui, entra aqui Eu acho que... Eu acho que deu um problema aqui Travou tudo aqui Não só do... Na mente aqui Mas em geral Pode ir indo, menininho Pode ir indo Eu vou ter que reiniciar a mente Tudo aqui Beleza, beleza Tá tudo bem? Você tá ouvindo? Vou mandar a lock pra você ir lá Fechou, mano Falou, falou Ah, não... Tá bom Acho que deu ruim Filho Deu ruim com o guacho lá Vou mandar a lock pra ele Pro telefone Vambora Caralho Caralho Mais alguma coisa Que a gente viu Dentro do roleplay Que a gente acompanhou Aí vocês podem ajudar Dentro Vocês não podem falar A informação dos outros Mas que a gente Vivencia aqui Na nossa póvia Mano, é que é uma parada Assim, que não tem Nada de mais Agora é compartilhar Mandar pra todo mundo Mostrar o local O local também Não tem mais nada De importante não Agora eu tava Sendo bem sincero Eu tô sentindo Que alguma coisa Pra fazer o fim Será que pra abrir o fim Tem que ter um lank Caralho Abrir o fim Vai ser uma parada Muito pica Tá Abrir o fim Vai ser uma parada Muito pica O live do guaguá Foi de Alice Mano, é por isso Que nessas vantagens É muito bom Você ter dois PCs Por causa desse aspecto Tá ligado, galera Porque, por exemplo Se der alguma Tudo bem Pode dar ruim No meu PC de stream Também, né Mas geralmente Só dá ruim No PC de jogo Porque o PC de stream Só fica o BS aberto Não fica estimulando Mais nada Eu tô achando Que tem mais Susto Aqui, filho Vai pra cá Tipo, o lank é do fim Faz total sentido Biarralkes 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 Atenção, Biarralkes Estamos chegando Biarralkes Biarralkes Calma aí É de madeira, né? É, vai ficar devendo Essa madeira aí Eu acho que não tem nada O que é isso? E aí o aralho aqui embaixo é é a danjo tá ligado e mais alguma coisa aqui filho isso aqui não a gente não vai ver nada dentro das colmeias o quê por favor eu quero a gente já tem um ovo agora a cabeça para o que eu quero também vai que eu quero filho e calma calma antes de não é possível que só me não sei eu desisto da minha flechinha acabaram com ela ah então pega aí oi 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 Ah, não pode pegar a cabeça do dragão. Estão tentando oprimir nosso progresso, viu, filhão? Mas vai dar tudo certo. Eu te protejo, fica tranquilo, filhão. Você está bem protegido, tá ligado? Não tem problema, a gente vai descobrir um novo jeito. O que você acha de a gente botar aquela máquina do cliente aqui e botar para empurrar a cabeça? Estão sufocando o artista, filho. Estão sufocando o artista. Caralho, se eu pegar aquela máquina lá e botar lá de trás, eu venho arrebentando a casa inteira da Bia. Não, 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 estou brincando. Vamos arrebentar a casa da Bia, não. Eu não sei nem o que ela pode fazer ainda, pô. Deixa eu subir aqui. Aqui a gente já viu aquela cama velha dela. Olha, tem mais escada aqui. Isso aqui eu não tinha visto não, hein. Isso aqui está... Tecnológico, né? Você vê que... Será que não tem nada escondido aqui, não? Então, no segundo andar, não achamos nada para dar aquela traduzida. Puxa. É, é asterix, né? Não serve para nada. Mas é só para ter mesmo, tá ligado? Aqui é a dungeon, né? Na dungeon não tem nada. É. Você lembra aí alguma coisa que tinha lã aqui? Não, aí não tem nada, pô. Aí é a dungeon. É, sei lá. Meu Deus. Não tem nada mais aqui, não. Olha, calma. O que é isso? Não tem nada mais aqui, 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 não tem nada mais aqui Obrigado.